A nova sede da Escola de Governo foi inaugurada durante solenidade realizada pela Secretaria de Administração que reuniu o secretário da pasta, Samuel Nascimento, diretores e servidores da EGEP Hoje a gente inicia de fato as atividades definitivas dessa nova sede de referência A gente tem aqui um pequeno auditório, mas um auditório muito confortável Toda a equipe administrativa da escola está presente agora nesse novo endereço aqui na Avenida Rio Punti, na Zona Leste De fato para poder se dedicar ao planejamento, a toda a preparação dos cursos que serão oferecidos nos próximos anos aos milhares de servidores públicos do estado do Piauí Criada há 20 anos, a Escola de Governo do Piauí desenvolve um papel importante para o funcionalismo público piauiense ao ofertar capacitação contínua aos servidores Somente neste ano foram realizados 23 cursos, capacitando cerca de 800 servidores públicos Nós temos aí vários cursos voltados para a nova lei de licitações Nós temos um programa social importantíssimo que é o Entenda Minhas Mãos que é um programa de acessibilidade que traz um curso para a formação na linguagem de Libras para poder gerar maior acessibilidade para os cidadãos surdos e nós temos avançado agora com a escola de gestores voltados para esse público específico A nova sede fica localizada na Avenida Rio Punti, número 1040, bairro de Fátima Nela também funcionará o setor de perícias do Centro Integrado de Atenção ao Servidor Público do Piauí, Siasp e a Superintendência de Parcerias e Concessões, SUPARC, que são vinculadas à SEAD Deixe-nos arrecetar vocês! MW MW Obrigado.